E aí E aí E aí E aí Aí, ó, vai pra Meu amigo Luiz Chirley, Pelado Carcará Matheus Meu amigo Gabriel Demi Carrapato Eu disse Pelado Vai pra Fabiano Aldo, Landan Zezé Vai pra toda a rapaziada Do grupo dos taboqueiros Rocino E Rocieno Seu Dão, do Bensinho Estagino Deixa eu ver mais Pra meu amigo Sandro Que tá com galo Hellboy Tá aí, rapaziada Matraca na pegada Mais um aí na minha mão